Colégio da Sagrada Família Itap, ano de fundação, vejam só o ano da fundação da Escola da Sagrada Família, 1905, 1905, o ano fundado ao Colégio da Sagrada Família Itap, diretor, diretora. Diretora, irmão Francisco Anitta Pantas, comunidade de Atene, Goiânia, corpo docente 24, corpo RICETE, 228, corpo administrativo 15, cursos oferecidos.